Oi? É que eu estou chamando o pessoal para sentar. Aí eu tenho que avisar. Eu falo ok? Boa tarde a todos. Eu sou Fátima Riane Costa, representando o Sindicato dos Psicólogos de São Paulo. E estou aqui incumbida de coordenar o simpósio Políticas Públicas e Medicalização da Educação. Para a gente poder compor a mesa, eu gostaria de chamar o representante da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Eliseu Gabriel. O vereador Eliseu Gabriel é professor de Física, formado pela USP, autor de livros didáticos, lecionou em escolas públicas, particulares e universidades. Foi professor e apresentador do Telecurso Segundo Grau. É vereador da cidade de São Paulo, em terceiro mandato. Presidente municipal do PSB, está na presidência da Comissão de Administração Pública. Já presidiu as Comissões de Finanças, Educação e Cultura e duas CPIs. Foi também relator do Orçamento da Cidade e do Fórum do Tribunal de Contas. É autor da lei da área escolar de segurança, da lei da transparência, da lei do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre outras. Também gostaria de chamar aqui, representando o CRP de São Paulo e Abrapé, Marilene Proença Rebelo de Souza. Marilene é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, pela USP, professora da USP, coordenadora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, do Instituto de Psicologia da USP. e está aqui, estamos aqui para começar. Primeiro eu vou, então, abrir a palavra para o vereador Eliseu. A gente inverteu a ordem. É? Eles inverteram a ordem. Então, primeiro, Marilene Proença. A gente pode tomar uma hora. Primeira, a gente. Boa tarde para todos, para todas. Nós, quem esteve no fórum hoje de manhã, a gente teve a oportunidade de estar juntos. E é uma grande satisfação, nessa tarde, compor esta mesa sobre políticas públicas e medicalização, dividindo esse espaço com o vereador Eliseu Gabriel, que tem batalhado junto conosco muito fortemente em relação a esse tema, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, e ser mediado pela Fátima, do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, que também, desde o início dessa luta contra a medicalização, tem composto um grupo importante aí, que vem, de alguma forma, refletindo sobre esse tema, e que está, sem dúvida nenhuma, como parte da organização deste evento e das ações que nós temos feito nesse campo. Então, a minha fala, hoje, ela vem na direção das preocupações que nós temos constatado em relação a esse avanço da medicalização no Estado de São Paulo e no Brasil, e, ao mesmo tempo, pensar um pouco como esse avanço, ele vem na contramão de muitas dos outros avanços e das outras discussões que nós temos feito no campo da psicologia, na sua relação com a educação. Então, na psicologia escolar e educacional, tanto no âmbito acadêmico, quanto no âmbito da nossa prática política, no Conselho Regional de Psicologia, mais especificamente no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, nos conselhos regionais brasileiros, no Sistema Conselhos Brasileiro, no Conselho Federal de Psicologia, e na ABRAPE, na Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Então, esses espaços são espaços onde essa discussão tem chegado ao profissional de psicologia que atua no campo da educação e, de alguma forma, hoje a gente vem retomar um pouco dessas preocupações da área e, ao mesmo tempo, trazer o que a área tem avançado para pensar essas questões. Eu fiz uns slides para a gente ir se organizando e também para eu me organizar, porque o professor fala demais, a gente sempre tende a ultrapassar o tempo, e eu vou pedir para a Fátima ser uma coordenadora que me avise cinco minutos antes. Então, bom, por isso nós temos esse evento, nós temos observado um retorno às explicações que nós denominamos de organicistas, explicações essas centradas nessa ideia dos distúrbios, dos transtornos de aprendizagem, para justificar as dificuldades enfrentadas por crianças e adolescentes no âmbito da alfabetização. Então, nós temos observado um retorno a essas explicações organicistas, essas explicações vêm sendo veiculadas no campo da educação, desde o final do século XIX, se fortalecem no movimento higienista da década de 20, da década de 30 no Brasil, tem uma segunda onda nos anos 60 e agora retoma, não sei se a gente pode chamar de terceira onda, nos anos 2000. Então, esse retorno a essas explicações, nesse momento da história do pensamento educacional brasileiro, nesse momento em que nós estamos ainda enfrentando dificuldades bastante grandes no campo da educação, são motivo de grande preocupação para nós. E, basicamente, dois tipos de supostos transtornos estão sendo amplamente veiculados, que são a dislexia e o TDAH, o transtorno de déficit e atenção e hiperatividade. Bom, como é que a gente tem constatado essa presença tão forte da dislexia e do TDAH? Um dos dados bastante contundentes são dados a respeito do consumo de medicamentos, da indicação de medicamentos, dados esses trazidos pelo Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, onde a utilização do metilfenidato, que é o medicamento que compõe dois medicamentos vendidos no mercado para a utilização em crianças que supostamente sejam diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, subiu de 71 mil caixas vendidas em 2000 para 1 milhão, 147 mil caixas vendidas em 2008. Ou seja, esse boom da utilização do medicamento, eu não vou detalhar isso que a professora Maria Aparecida Moisés vai fazer isso e faz isso brilhantemente na sua fala, então, ela que vai estar à frente dessa discussão, mas essa constatação é uma constatação bastante grave. O que está acontecendo? Que em oito anos nós temos uma verdadeira endemia de utilização de medicamentos para supostos transtornos de aprendizagem. A outra constatação que nós temos é o grande aumento do número de projetos de lei que estão sendo veiculados em todas as casas legislativas do Brasil, então, no Senado, na Câmara Federal, aqui em São Paulo, na Alespe, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal. E projetos de lei que indicam essa tentativa de inserir na educação uma série de programas para tratamento diagnóstico de dislexia e de transtorno de déficit de atenção e transformar esse atendimento e esses programas em política pública. Então, a gente fez um levantamento, Felipe está aqui, que é um aluno nosso da psicologia, que está fazendo uma iniciação científica sobre esse tema, e ele levantou todos esses projetos de lei que estão tramitando no Brasil. Então, nós temos dois projetos de lei no Senado, que dispõem sobre diagnóstico e tratamento de dislexia na educação básica. Nós temos três projetos de lei de 2004 para cá, tramitando na Câmara dos Deputados, que criam programas de identificação e tratamento de dislexia na rede oficial de educação pública. Tem um projeto de lei que cria o Dia Nacional de Atenção à Dislexia. E tem um outro projeto de lei muito curioso, que dispõe sobre o reconhecimento e definição da dislexia. Então, a dislexia será, se esse projeto for aprovado, definida por lei. A lei vai dizer o que é a dislexia. E esse é um projeto de lei de 2009, portanto, do ano passado. Na Assembleia Legislativa, nós temos cinco projetos de lei tramitando, desde 2003, 2004, 2005, que todos eles propõem, de alguma forma, psicodiagnóstico em toda a rede, desde a educação infantil. Então, um é exame psicodiagnóstico infantil em todas as escolas públicas do ensino fundamental da rede. Outros especificam a área de educação infantil, cria programas para o acompanhamento do aluno com transtorno de déficit de atenção. Então, todos esses programas são programas que visam criar esses centros de tratamento e atenção na rede pública estadual do Estado de São Paulo. E esses também são da LESP. Ah, na LESP tem um outro, tem mais projetos ainda, esses dois, quatro projetos, dois de 2007 mais dois de 2008, e um deles, de 2008, cria a Semana do Diagnóstico de Evolução Cognitiva na Rede Pública Estadual de Ensino. Vocês imaginem uma semana inteira, todas as crianças sendo diagnosticadas para ver qual é a evolução cognitiva dessas crianças. E esse projeto é de 2008. Vocês veem que os projetos mais próximos são os projetos que são mais ainda, que impõem mais diretamente essa questão do diagnóstico. E na Câmara Municipal, de 2001 para cá, nós temos também cinco projetos tramitando, que criam programas especiais de diagnóstico de dislexia em toda a rede municipal, para crianças na pré-escola. Então, desde a pré-escola, você já cria um programa especial de diagnóstico de dislexia. Veja, a dislexia, a suposta existência se refere à dificuldade de leitura escrita, e você já está diagnosticando crianças na pré-escola que já teriam essa dificuldade. Criança que está começando a se alfabetizar e que já vai ser diagnosticada nesse programa especial num projeto de lei, como política pública. Bom, enfim, além disso, nós temos visto na mídia uma grande presença da temática da dislexia e do TDAH. Então, a gente... Ah, desculpa. Eu achei que era outro slide. Vamos voltar para esse. Será que eu apertei dois? Não. Então, uma outra questão que a gente tem visto é que algumas... as associações que são responsáveis pela discussão ou pela implementação de ações no campo da dislexia e no campo da psiquiatria têm mostrado e apontado nos seus sites índices absurdos da existência desses supostos transtornos. Então, a Associação Brasileira de Dislexia diz que de 0,5% a 17% da população mundial é disléxica. A Associação de Transtorno de Déficit de Atenção vai dizer que de 3% a 5% das crianças em várias regiões diferentes do mundo também é disléxica. E o Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento chega à cifra de que 10% das crianças e dos jovens brasileiros apresentam algum tipo de problema mental e que isso chega a 9 milhões de crianças e jovens. Então, nós temos uma verdadeira endemia de jovens com problemas mentais no Brasil e todos eles com projetos para identificar quem são esses jovens e essas crianças. Para a gente ter uma ideia de como as coisas são bastante fortalecidas nesse campo do diagnóstico, estatísticas de uma das associações ligadas ao campo da dislexia, veiculada em 2009, em 471 pacientes avaliados por essa associação no ano de 2009, 226 não eram disléxicos, mas 209 eram disléxicos. Então, 44% das crianças que foram encaminhadas eram disléxicos. Aí a gente fala, ah, mas que bom, 226 não são disléxicos. Aí você vai ver o que eles são. Eles têm 60 têm déficit cognitivo, 42 têm TDAH, ou seja, todas aquelas barrinhas, cada um é um tipo de distúrbio diferente. Apenas uma criança de todo esse grupo não tinha qualquer tipo de classificação num distúrbio. Então, de 471 crianças, analisadas em 2009 por essa associação, 470 tinham alguma classificação com algum tipo de distúrbio ou síndrome. Bom, além disso, então, nós estamos também observando a presença de projetos de pesquisa que começam a ser apoiados por agências de fomento, como o FAPESP, CNPq, na direção de criar estudos epidemiológicos de caracterização do escolar brasileiro no que tange aos distúrbios. Então, tem um projeto de lei, um projeto de pesquisa que está sendo veiculado, que envolve três estados brasileiros, São Paulo, Bahia e, atenção, baianos, São Paulo, Bahia e o pessoal do Rio Grande do Sul, atenção, Rio Grande do Sul, que estão organizando um enorme projeto de pesquisa com vários subprojetos, e cada subprojeto analisa, faz um estudo epidemiológico daquela modalidade de distúrbio no Estado. Então, a gente tem lá vários, isso está no site do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, e a gente pode ler o projeto na íntegra, e esse projeto, inclusive, ele propõe estratégias de psicoeducação para professores. Então, ele não só é um projeto de análise, de caracterização da população escolar, como ele também é um projeto que vai formar professor para identificar os sintomas precocemente nas suas crianças. Bom, além disso, agora entra a mídia, nós temos visto a veiculação da discussão da dislexia e do TDAH em todas as mídias. Então, nos jornais de grande circulação, nos programas de televisão, principalmente os programas com altos índices de audiência, programas de rádio, criação de sites, de blogs, programas de caráter documentário, na Semana da Criança, teve documentários sobre a Semana da Criança que passaram especificamente sobre transtorno de déficit de atenção, revistas voltadas para segmentos de população da classe média, voltado para a mulher, então, para a mãe, olha, cuidado, seu filho pode ser um dislexo que você não sabe. Então, tem todo esse apelo aos pais para que fiquem atentos ao comportamento dos seus filhos. E aí, o que essas constatações revelam para nós? Elas revelam que nós voltamos, com todo esse movimento, a tentar explicar que as crianças não aprendem porque elas devem ter alguma coisa no seu organismo que não está funcionando bem. Nós observamos diagnósticos que desconsideram a constituição do aprendizado nas relações escolares. A escola, a relação pedagógica, a política pública, nada disso é levado em conta. O que é levado em conta é a constituição dessa criança. E as avaliações são avaliações absolutamente individuais e que não pensam minimamente nas condições em que nós temos hoje oferecido ainda precariamente o ensino público no Brasil, apesar das nossas lutas, das nossas bandeiras, das nossas tentativas inúmeras de mudar esse quadro educacional brasileiro. E o pior de tudo isso é que nós estamos agora observando que não só é uma questão de cunho acadêmico ou de cunho apenas de discussão no campo das ideias, mas há um interesse em criar políticas públicas que reforcem diagnósticos e tratamentos de crianças e adolescentes. Então, é dinheiro público que está sendo solicitado para que esses programas, com certeza conveniados, venham a ser executados dentro da educação. O interesse dos laboratórios farmacêuticos, quer dizer, há uma capilarização hoje da venda desses remédios, ou pelo menos da ideia vendida aos médicos que atuam no campo da neurologia, no campo da psiquiatria, para que eles ministrem também esses remédios para crianças que tenham esses supostos transtornos. E uma coisa séria que tem acontecido é que nos projetos de lei que a gente tem analisado e nos próprios sites dessas associações que trabalham na direção do diagnóstico do tratamento, a ideia é de que os pais têm direito de saber se o filho tem ou não algum tipo de transtorno. Então, é vendido para os pais, vendida a ideia de que saber se o filho é disléxico ou não é um direito social. Ao invés de nós, hoje, estarmos lutando pelos direitos de uma escola de qualidade, de uma alfabetização da melhor qualidade, está se invertendo o campo do direito e trazendo para o campo de que é necessário saber qual é o diagnóstico que a criança tem por não ler e não escrever. E um desconhecimento que a gente vê muito forte nessas discussões a respeito do que envolve o processo de aquisição da leitura e da escrita, como se ele fosse algo absolutamente cognitivo, apenas, no campo de uma determinada área da cognição e não absolutamente relacionado com nenhum outro aspecto que o constitui. e toda essa afirmação, essas questões que nós estamos vendo, essas constatações que nós estamos vendo, vão na contramão daquilo que a psicologia escolar e educacional vem discutindo, principalmente, desde a década de 80. Então, nós temos aí 30 anos de discussão no âmbito da psicologia escolar e educacional que vem pensando esse conceito de atribuir à criança a causa do não aprender, já passou pela discussão do fracasso escolar nos anos 90, e nós estamos hoje discutindo a questão de como se constitui o processo de escolarização no âmbito da sociedade brasileira. Então, nós temos trabalhado com conceitos que superam essa ideia de problema de aprendizagem já há muito tempo, e nós vemos ainda que essa discussão não tem sido suficientemente levada ou assimilada pelo campo tanto da medicina quanto pelo campo da própria educação. Então, na verdade, a psicologia escolar vem trabalhando na ideia de que nós necessitamos mudar a pergunta que tem sido historicamente feita ao fato de você ter altos índices ainda de analfabetismo, de crianças analfabetas funcionais, de você ainda da escola não ter ainda cumprido com as suas finalidades. Então, nós vamos observar que a pergunta clássica tem sido essa, por que a criança não aprende? E, ao fazer essa pergunta por que a criança não aprende, nós estamos desconsiderando todo o processo pedagógico e todo o processo institucional e da política pública que vai constituir o lugar de aprendizado que se dá no interior da escola. Então, a psicologia escolar tem mudado essa pergunta, tem proposto a mudança dessa pergunta, do por que a criança não aprende, para uma outra pergunta que é o que acontece no processo de escolarização que faz com que essa criança não se beneficie da escola. Então, essa mudança que vai acontecer nos anos 80, dentro do pensamento da área, vai possibilitar um outro olhar para o fenômeno da escolarização e vai trazer a possibilidade de nós rompermos com essa ideia de que nós temos que buscar na criança, no indivíduo apenas as causas do não aprender. E mais ainda, nós temos trabalhado no como acontece esse processo de escolarização, que é a possibilidade então de atuação inclusive da psicologia e do psicólogo nesse campo da educação. Portanto, a mudança do olhar da psicologia que vai na direção oposta àquilo que está sendo hoje veiculado como motivo para não ler e não escrever, nós mudamos o nosso objeto de estudo em termos da psicologia escolar educacional do plano individual para o plano institucional, nós temos proposto novos métodos e novas formas de aproximação com a realidade que vão trabalhar em loco com as questões educacionais e nós temos saído de uma posição teórica que fragmenta o indivíduo para uma posição de teorias interacionistas, de teorias histórico-sociais, histórico-culturais. Ou seja, a psicologia tem trazido novos parâmetros para nós compreendermos as questões da escolarização. E aí, quando nós mudamos a pergunta e perguntamos o que acontece na escola, rumo ao processo de escolarização que faz com que essa criança não se beneficie da escola, nós vamos ter que encontrar as respostas em outras dimensões que não apenas na dimensão do indivíduo. Mas nós vamos pensar na dimensão pedagógica, na dimensão institucional, nas relações que se estabelecem na escola, nas políticas públicas e nas políticas locais que se estabelecem dentro da gestão escolar e nas questões culturais que envolvem o espaço escolar no qual essa escola está inserida. Então, vocês vejam que é uma mudança radical do olhar. Nós saímos dessa visão apenas centrada num aspecto cognitivo e vamos entender essa criança constituída socialmente. Portanto, nós ainda precisamos responder a uma pergunta que é uma pergunta clássica da educação. Como é que nós vamos construir uma escola que cumpra com as suas finalidades? Nós ainda não conseguimos dar conta dessa pergunta com todos os nossos esforços feitos nas diversas áreas. E, portanto, no campo da psicologia, nós temos pensado o que nós podemos, como psicólogos, oferecer para a educação nessa perspectiva de pensar o processo de escolarização. Então, nós temos discutido no âmbito da área que nós precisamos, primeiro, ser absolutamente favoráveis e trabalhar na ideia da universalização, do acesso à escolarização e de uma escolarização com qualidade. Que nós temos que trabalhar na direção das contribuições da psicologia na educação, mas uma contribuição que realmente leve ações para o interior do processo educativo. E, ao mesmo tempo, pensar como seria a atuação dos psicólogos privilegiando a educação básica, que é aquele âmbito enorme, hoje um espectro enorme da educação brasileira, que todos nós consensualmente achamos que nós temos ainda que melhorar e muito. Cinco minutos. e aí nós temos vários desafios nessa direção para as políticas públicas e educação, que é o tema central da nossa tarde de hoje. Então, nós ainda temos que trabalhar muito pela democratização do processo de elaboração e de implementação de uma política pública e educação. Nós ainda sabemos que as nossas políticas públicas, pelo menos no Estado de São Paulo, elas vêm reiteradamente sendo impostas de uma forma hierarquizada e isso vem trazendo uma não adesão dos professores às políticas públicas no âmbito da sua atuação. Nós precisamos ainda superar explicações individuais para os fenômenos que são sociais e aí a medicalização é um conceito que daqui a pouco o professor Peter Conrad vai estar trabalhando conosco, mas é esse movimento de nós tratarmos como se fosse individual um fenômeno que é social e aí a medicalização do processo de aprendizagem vista desta forma. E aí esses desafios também passam pela nossa articulação enquanto psicólogos e aí falando da área de onde eu milito, de onde eu trabalho, de onde eu estudo e em nome de vários dos nossos colegas que estão nessa área também, de que nós ainda precisamos ter uma aproximação maior com o campo da educação para nós podermos mostrar uma outra psicologia que não a clássica psicologia que tem sido veiculada no âmbito da escola tradicionalmente que é essa que busca responder essa pergunta apenas por que a criança não aprende. Então nós já queremos mostrar outras construções outras possibilidades aquilo que a psicologia tem trazido de formas de intervenção e de ação no campo da educação. E superar ainda muitas das visões preconceituosas que nós temos em relação ao pobre e à pobreza no Brasil e que as políticas públicas se nós lermos os projetos de lei que estão sendo veiculados e aí vocês têm acesso a eles no site da Câmara no site da LESP até fica uma sugestão para o site da Câmara Municipal Eliseu que não tem a justificação do projeto a Câmara é a única que não tem a justificação e é legal ter para a gente poder conhecer a justificação então nessas justificações a gente vê o quanto que os projetos de lei ainda falam do pobre da pobreza como violência como delinquência como aqueles que são marginalizados então uma visão ainda pejorativa do pobre e da pobreza e aí no campo das proposituras dos projetos de lei já fechando nós consideramos que a gente precisa ainda ter dois grandes movimentos um movimento que é de crítica aos projetos de lei que vão na contramão daquilo que nós temos acreditado como propostas de ação no campo da educação e que venha cumprir as finalidades da educação e ao mesmo tempo propor projetos de lei que venham a realmente mostrar para nós mostrar para a população mostrar para a sociedade quais são as formas como nós entendemos as possibilidades de atuação do psicólogo e para isso o sistema conselhos de psicologia fez um trabalho muito interessante junto com a ABRAPE com a ABEP com o sindicato de psicólogos enfim um trabalho que foi de construir um ano inteiro de discussão que envolveu 5 mil psicólogos no Brasil e cujas referências estão no site do Conselho Federal de Psicologia e que mostram esse ano temático ele mostra para nós que é possível construir uma outra forma de pensar a psicologia no campo da educação e propor formas de atuação nesse campo e esse seminário ele é fruto do grande movimento que essa discussão vem sendo vamos dizer fortalecendo no campo da psicologia nessa relação com a educação procurando ampliar essa discussão para outros segmentos da sociedade e criar sem dúvida nenhuma um espaço político de ação então nós ao concebermos esse primeiro seminário a comissão organizadora as entidades todas que participaram que estão aí no caderno de programas que vocês podem observar todos nós estamos de alguma forma imbuídos na ideia de que nós temos que avançar academicamente na compreensão do que é esse fenômeno então nós temos que ter cada vez mais explicações para entender o que ocorre no processo educacional que nós não conseguimos ainda que as nossas crianças se beneficiem da escola e ao mesmo tempo que nós tenhamos uma ação política nesse campo e aí vem a existência do fórum a proposta do fórum sobre medicalização da educação e da sociedade na direção de como é que nós podemos avançar politicamente na frente ou numa grande frente no que nós pudermos somar nessa frente com todos aqueles que estejam interessados em realmente levar adiante a ideia de que nós precisamos combater essa visão de que as questões sociais possam ser transformadas em problemas individuais eu acho que na primeira mesa a gente teve uma discussão bastante interessante nessa direção na noite nós vamos ter mais uma manhã o dia todo o fórum de manhã resgatando a ideia de como nós vamos levar adiante essa discussão então acho que nós estamos realizando o primeiro seminário o grupo que defende as ideias medicalizantes já está no nono no décimo seminário internacional então nós estamos bastante atrás desse grupo então nós temos que caminhar muito e o mais coletivamente que nós conseguirmos para poder avançar nessa discussão muito obrigada agradecer a Marilene pelos esclarecimentos e também pela pontualidade ela acabou ela falou que não ia conseguir mas foi muito legal foi bem na hora e passar a palavra para o vereador Eliseu mas lembrar que quem quiser fazer pergunta por favor para fazer já ir colocando por escrito que ao final da palavra do vereador a gente já começa a ler os questionamentos depois a gente vai abrir o microfone também um pouco tá pode falar bom boa tarde queria primeiro saudar a Fátima do sindicato a Marilene do CRP e todas as entidades que promoveram esse importantíssimo evento bom a Marilene falou uma série de coisas chaves já deu quase a solução para tudo agora é só fazer bom eu queria dizer o seguinte eu acabei entrando nessa nessa luta contra a medicalização porque eu estava lá num belo dia na Câmara Municipal de São Paulo fazendo minhas coisas de sempre quando apareceu a Bia depois a Marilena desesperadas que estavam ocorrendo assim que tinham vários projetos de lei tramitando na Câmara Municipal de São Paulo com o objetivo de estabelecer um teste de dislexia para toda a rede municipal de ensino do município de São Paulo é um milhão e quinhentos mil alunos vocês saberem que a prefeitura tem um milhão e quinhentos mil alunos aí eu fui ler aquilo e falei nossa quer dizer a gente porque o que acontece os vereadores fazem os projetos de lei e apresentam apresentam projetos de lei ficam lá tramitando a gente não tem informação de todos os projetos de lei que estão entrando é publicado no diário oficial mas são dezenas centenas de projetos de lei então meio que escondidinho esses projetos foram tramitando e quando então ela apareceu levei o maior susto falei nossa que coisa incrível como é que acontece isso e estava na bica de ser votado e ser aprovado já tinha audiência pública marcada essa coisa toda aí nós começamos a correr atrás lá tem cinco projetos de lei na mesma linha um deles estava já avançado o que acontece com o projeto de lei a gente apresenta o projeto de lei ele depois de dar entrada oficial ser publicado no diário oficial ele começa a tramitar nas várias comissões comissão de saúde comissão de educação comissão de administração pública comissão de finanças e assim vai comissão de construção e justiça então tem uma ordem que ele vai andando e foi aprovado vai sendo aprovado porque normalmente os projetos de lei boa parte deles a não ser que seja absurdo ninguém vai uma comissão não vai segurar um projeto de lei de um vereador o problema todo vai ser na hora de votar então muitas vezes vai sendo aprovado a não ser quando tem muitos absurdos aí a gente realmente barra bom, nesse estava praticamente pronto para ser votado e aí sempre correndo atrás do prejuízo foi aí que cada vez mais eu fui quer dizer eu sempre combati eu sou professor também eu sei que que coisa do erro do equívoco que é medicalizar a educação mas aí eu como vereador comecei a entender o estrago que podia ser feito por um projeto de lei desse então tudo que se faz que a universidade que a academia faz que o CRP faz que o sindicato que os militantes fazem e tal e tal numa estalar de dedo vai tudo para o lixo porque se a prefeitura resolve fazer teste de exlexia em um milhão e quinhentos mil alunos você já imaginou o que significa isso do ponto de vista até de uma de formação de uma cultura não é de medicalização não é tanto saber se tem 20% ou sei lá quanto mas o que significa isso para o futuro da cidade e quanto trabalho acadêmico de esforço da sociedade vai jogado no lixo e dos professores dos educadores que fazem críticas seríssimas ao sistema de ensino e como seria prático para um governo por a culpa num problema que não é dele quer dizer a culpa da má qualidade da educação os alunos não aprendem por causa dos alunos mesmo ou então como estão fazendo ultimamente por a culpa nos professores então a culpa do sistema equivocado dos salários baixos do horror da questão cultural da violência na nossa cidade etc é culpa dos professores então é muito simples para um administrador colocar isso e resolver o problema dele então eu queria dizer que por que um projeto de lei entra na câmara de São Paulo como entra na câmara federal na assembleia legislativa por que porque sempre alguém vamos dizer assim estimula a maior parte dos projetos de leis que eu fiz foram sugestões da comunidade de pessoas a gente então vai captando algumas coisas e formula um projeto depois que pode virar uma lei depende também para ser aprovado de uma certa correlação de forças dentro do parlamento se você tem metade mais um dos parlamentares que não estão nem aí por problema facilmente se aprovado se você tem parlamentares mesmo digamos que 50% dos vereadores não sabem do que se trata se tem três ou quatro contra dificilmente uma coisa é aprovada a não ser que sejam interesses econômicos muito poderosos então o que que foi fundamental para que a gente começasse esse processo todo até realizamos na cama municipal um evento sobre dislexia que aí nós propusemos a Mirilene a Bia e outras pessoas fazer um seminário sobre dislexia fazendo parte a associação brasileira associação brasileira dislexia e o CRP para discutir a dislexia organizamos um seminário que foi muito concorrido na última hora a associação desistiu de participar eles não participaram porque acho que sentiram algum problema de dificuldade de argumentar mas essa mobilização toda teve um resultado qual foi o resultado os projetos de lei pararam não estão mais prosperando na Câmara Municipal eles não estão mais tramitando porque agora vão barrigando eu estou lá qualquer coisa que colocar no ordem do dia eu já simplesmente faço obstrução de sessão porque eu sou contra então tendo um ou dois contra ou três que militam é muito difícil um projeto prosperar agora o que que foi fundamental a vigilância dessas pessoas que me procuraram a vigilância do sindicato da Bia da Marilena e de outras pessoas que foram me procuraram e eu entrei em campo junto com elas para reverter esse processo agora por outro lado muitas coisas vão acontecendo por puro esperteza de algumas pessoas então uma associação com uma esperteza com uma conversinha mole vai lá e enfia e várias cidades aprovaram Guarulhos aprovou outras cidades aprovaram sem saber do que se trata e depois desse seminário que nós fizemos na câmara que foi mandamos para todas as câmaras municipais para vereadores para prefeitos muitos responderam admirados surpresos com essa situação então o que que a gente pode perceber aqui que tem uma questão básica não adianta que a Marilena falou várias vezes aqui não adianta somente a gente saber como são as coisas discutir ideologicamente escrever livros fazer teses se isso aí não tem um canal de comunicação com a sociedade e com a questão do poder como é que vai virar uma política pública se você não canaliza para os setores que decidem a política pública quer dizer bem ou mal embora haja um preconceito enorme na sociedade contra os políticos de certa maneira até estimulado para enfraquecer os políticos que eu não quero discutir isso aqui mas vou discutir um pouquinho com vocês aproveitar essa desmoralização do parlamento não é uma desmoralização de graça isso não existe porque só porque os políticos não prestam não é claro existe muito político que não presta como existe em todas as camadas em todas as profissões gente que não presta e gente que presta porque existe interesse em enfraquecer o parlamento quanto mais fragilizado ao parlamento menos a gente pode reagir aos desmandos dos grandes interesses ideológicos ou econômicos então embora muitos daqui possam ter esse preconceito tem que entender que o que produz de conhecimento precisa ser canalizado para uma decisão política de poder senão não vira nada isso que nós precisamos entender então esse trabalho que graças a atuação de vocês foi possível fazer na câmara se foi um trabalho de segurar vamos dizer assim de negar um projeto projetos que estão prosperando e de certo modo a gente teve uma influência muito importante em várias câmaras de outras cidades e ainda continuamos fazendo isso graças a ação permanente de vocês tem também um lado positivo como a Marilene falou o que nós vamos propor para combater isso leve lá uma ideia vamos fazer por exemplo nós estamos hoje num processo de discussão do plano municipal de educação da cidade de São Paulo esse processo do plano municipal de educação de São Paulo foi iniciado em 2008 atendendo a uma lei de 2001 veja só sete anos depois uma lei federal que obriga que todas as cidades e todos os municípios e todos os estados façam seus planos de educação por quê? porque a educação ela está assim quem vem chuta para o lado que quer vem um prefeito e inventa uma escola de um tipo vem outro prefeito e acha que de repente tem que ter curso tem que ter teste de dislexia vem outro acha que isso acha que é aquilo então o que é a ideia? a ideia é fazer um plano onde a cidade a cidade descubra ela própria quais são os caminhos para a educação nós queremos educação integral por exemplo a cidade de São Paulo na minha visão se não tiver educação integral em algumas áreas não tem futuro não é tempo integral tempo integral também mas é educação integral porque muitos das crianças eles entram na rede da rede de ensino sem pré-requisitos para a escolarização quer dizer as atitudes básicas culturais não foram desenvolvidas não é? então tem esse choque que é um choque muito grande então são questões que o plano de educação pode ter quantos alunos tem que ter por classe no máximo em uma cidade como São Paulo e assim vai e são questões vamos fazer curso profissionalizante no ensino médio como é que nós vamos tratar a educação para que a gente reverta essa ideia da medicalização então tudo isso pode ser contido no plano de educação da cidade de São Paulo que está em andamento por que que a lei de 2001 não deu prazo para os municípios fazerem os seus planos não deu prazo mas por que que o município começou a fazer aqui de São Paulo pelo mesmo motivo que nós estamos aqui hoje pressão de alguns vereadores pressão de entidades pressão de sindicatos etc fizemos lá na câmara eventos sobre o plano de educação até que finalmente pressionado a prefeitura não estou falando mal da prefeitura mas isso é normal na vida a prefeitura resolveu abrir o processo de elaboração do plano e como é que está sendo feito esse plano foi discutido em todos os bairros nas subprefeituras em sindicatos em escolas enfim em várias coisas fizeram o congresso municipal a conferência municipal de educação em junho para sistematizar todas essas propostas e dessa conferência municipal quais são as próximas etapas a próxima etapa é a prefeitura sistematizar todas essas solicitações e fazer transformar aquela o sentimento da cidade num projeto de lei na forma de um projeto de lei artigo primeiro artigo segundo e assim vai e isso vai ser enviado para a câmara municipal e a câmara municipal de posse desse projeto de lei que foi baseado nessa ampla discussão vai votar o plano de educação para as cidades nos próximos 10 anos agora quando chegar na câmara municipal que já devia ter chegado e eu já comecei a reclamar já fiz discurso já mandei carta para o secretário é assim que tem que fazer como é que é isso vem não vem já falei com o prefeito assim que entrar nós vamos o que nós vamos retomar o debate fazer audiências públicas e aí é o momento por exemplo que vocês podem entrar pode entrar e pegar um artigo ou outro verificar se não tem algum tipo de coisa que vocês sabem melhor do que nós vocês né descobre esse artigo aqui não dá muito certo é melhor outro vocês podem sugerir um artigo um parágrafo um adendo que pode caminhar pelas questões que a gente acredita que são as melhores bom então eu acho que essa é um a contribuição que eu podia dar e essa oportunidade então do plano municipal de educação que eu acho que vocês deveriam participar disso assim que chegar na câmara acho que até se algum de vocês já participaram no processo começar viu Bia ficar nós vamos marcar a audiência pública ver onde se pode colocar questões que a gente acredita que sejam as políticas públicas que a gente acredita todo esse processo todo que foi importante também outro subproduto dessa mobilização é uma oportunidade de a gente colocar em xeque a educação quer dizer por que que ela não está dando certo quais são os problemas quer dizer eu já falei algumas questões aqui quer dizer que não é a medicalização mas tem que fazer alguma coisa tem que propor alguma coisa no lugar da medicalização bom é aquilo que eu falei cada um faz a política pública pode ser de um lado ou de outro a política o teste de 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 dislexia é uma política pública certo só que do lado que a gente não acredita então a gente tem que propor a nossa agora o que que gera o teste de dislexia primeiro quanto custa cada teste cem reais duzentos trezentos não sei não sei não tenho a menor ideia digamos que seja uma quantia x multiplica por um milhão e quinhentos quanto você acha que vai dar de dinheiro isso quanta entidade ou cipro não sei o que vai querer entrar nisso aí que nem nessa história de verificar se a fumaça do carro está certa ou está errada que a gente tem visto ultimamente é um grande negócio não é depois tem o negócio dos remédios depois tem o negócio das orientações coletivas para acabar com a dislexia e assim vai é uma progressão de serviços que vão sendo desenvolvidos e quem vai bancar é o poder público é o estado é os nossos impostos que vão pagar por isso a Secretaria de Educação por isso que nós temos que ter a ação política a ação política é fundamental se a gente quiser que as coisas de fato concretizem as melhoras bom então só para encerrar eu fiz o seguinte já até falei aqui para a Marilena eu fiz o que eu posso fazer por enquanto os vereadores tem grandes dificuldades de fazer leis muito consistentes porque pela legislação que nós temos na nossa Constituição as principais as leis são de iniciativa do Executivo então os parlamentos passam 90% 80% do tempo discutindo os projetos de lei que o Executivo manda seja no Congresso Nacional seja na Assembleia Legislativa seja na Prefeitura então o vereador não tem chance de fazer leis que sejam muito contundentes porque existe o chamado vício de iniciativa ele não pode ler que implique administração que implique custos não pode fazer mas algumas coisas a gente pode fazer por exemplo então só para contrapor e continuar a briga eu fiz um projeto de lei que esse aqui com certeza vai ser aprovado porque é um decreto legislativo altera uma lei e insere no calendário de eventos da cidade de São Paulo o dia municipal de luta contra a medicalização da educação a ser promovido anualmente no dia 11 de novembro que é hoje tem que reagir né então esse aqui já foi dado entrada esse projeto de lei é o projeto de lei 513 de 2010 então são essas coisas que a gente tem que pensar eu espero ter colaborado um pouco e estou disponível aqui para ouvir se vocês tiverem perguntas muito obrigado obrigada vereador agora eu gostaria de abrir a palavra para vocês não chegou nenhuma pergunta escrita não sei se ainda estão se aquecendo para escrever se vocês preferem um microfone oi aqui quem fica em pé fica em pé quem está falando isso vou pedir para você se apresentar de onde você é seu nome meu nome é André eu sou psicólogo do CAPS infantil da Brasilândia eu queria pedir para a professora Marilene comentar um pouco sobre o projeto aprendendo com saúde que no ano passado na câmara em 2009 no evento da dislexia ele foi apresentado e hoje em dia ele já funciona a gente tenta trabalhar junto com ele eu queria saber o que ela pensa sobre esse programa acho que a gente podia fazer uma rodada de três perguntas tem mais alguém no auditório você tinha pedido para falar você de azul depois ali então de novo só pedir para se apresentar falar o nome de onde boa tarde eu sou a Mariana eu sou do centro de saúde escola do Butantan que é ligada à faculdade de medicina da USP eu queria na verdade perguntar se seria possível que agora à tarde vocês comentassem um pouquinho sobre a questão das políticas públicas de repente fazendo uma discussão sobre o que são as políticas públicas porque hoje de manhã no fórum isso ficou um pouquinho como uma coisa pautada para a gente conversar depois então que teve na minuta que a gente estava propondo do manifesto tinha momentos em que a gente ficou questionando se faltava política pública se seriam políticas públicas insuficientes e a gente ficou um pouquinho de discutir essa questão então hoje agora à tarde como o tema da mesa é esse queria saber se vocês poderiam claro que muito já foi colocado aqui agora mas de repente discutir um pouco o que é o conceito como é que elas são geradas como é que os movimentos sociais e acadêmicos podem levar a isso enfim seria esse o pedido eu vou fechar esse ciclo de três aqui com uma que está no papel tá bom o conselho de psicologia está evoluído nessa luta em relação à dislexia outros conselhos de outras especialidades também discutem essa questão por exemplo o conselho de fonoaudiologia a pessoa não pôs um ponto de derrogação mas me parece que é uma pergunta não é uma afirmação então se outros conselhos também se a gente sabe se outros conselhos também participam bom aquilo que eu falei de políticas públicas é tudo que uma coisa que é assumida pelo poder público uma decisão de uma política vamos dar um exemplo por exemplo combate a esquistossomose aqueles parasitas que tinha agora já em muitos lugares não tem mais então o poder público toma uma série de medidas de fiscalização de orientação de programas de debates de trabalhos até científicos sobre o caso então o poder público se envolve e banca uma atividade nesse caso no caso da dislexia se o poder público entrar nessa jogada que eles estão armando em todo o Brasil nós vamos gastar dinheiro público fazendo teste de dislexia e depois do teste vamos fazer o tratamento que é o tratamento vamos comprar remédio essa é uma política pública por exemplo então não sei se você esclareceu então isso que são políticas públicas o que a gente precisa por exemplo no caso da cidade de São Paulo bom nós achamos que temos que ter educação integral o que é educação integral é educação que dá uma série de outras questões além da escolarização tradicional isso é uma política pública se isso for uma decisão de governo o governo vai investir dinheiro pesado nisso vai preparar professor vai trabalhar tratar toda uma estratégia do poder público para cumprir essa determinação que o governo tem acho que a pergunta da Mariana me parece e aí ela me corrige se eu estiver errada mas no sentido de se são falhas ou deficiências nas políticas públicas que levam a medicalização que levam a essa solução de outros conflitos maiores isso foi uma discussão que surgiu de manhã na verdade por isso que ela resgatou é isso né então assim na verdade ficou uma frase de uma minuta do manifesto em que daria dar um pouco a impressão de que a gente está associando que o fenômeno da medicalização é um dos pontos é que ele vem para responder tentar dar uma resposta a deficiências e lacunas das políticas públicas então acho que a pergunta dela é nesse sentido quer dizer que a medicalização vai responder lacunas não quer dizer a medicalização pode ser uma política pública a própria medicalização pode ser uma política pública por exemplo sem perceber ou percebendo qual é a política de saúde que nós estamos vendo acontecer por exemplo em São Paulo especialmente na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo principalmente qual a política pública medicalização venda de remédio como disse a Bia epidemia de diagnóstico não é isso que está acontecendo quer dizer o fulano vai no médico eles dão um monte de remédio por exemplo um remédio para síndrome do pânico vamos dizer que é muito conhecido popularmente bom ninguém mais usa por exemplo triptanol porque é muito barato então os médicos já receitam um remédio muito mais caro que nem sei o nome e depois eles criam uma demanda na sociedade para pressionar o governo a ter esse remédio no posto de saúde entendeu então o que está acontecendo com a medicina a medicina está sendo cada vez mais terceirizada para OSCIP até que se dizem de boa intenção são bom intencionados mas a OSCIP está lá e por trás dela tem uma entidade em geral uma empresa privada que se não é privada é disfarçadamente privada uma ou outra exceção eu preciso resguardar mas o que essa empresa tem interesse ela tem interesse em fazer prevenção não ela tem interesse em o que em fazer diagnóstico e vender remédio e se possível remédio mais caro porque tem uma comissão maior então eles criam por exemplo uma cultura de diagnóstico então hoje em dia o fulano vai num posto de saúde com unha encravada ele mesmo acha que tem que fazer ressonância magnética ele já vai querer ressonância magnética né percebe então isso são procedimentos cada vez mais caros que o poder público não aguenta pagar mas como ele é escravo de uma cultura que se estabelece de medicalização e de diagnóstico ele tem que pagar senão ele perde a eleição entendeu então é isso que existe então no congresso nacional existe gente muito séria mas infelizmente a maioria é comprometida com esses interesses mais privados interesses de laboratórios interesses de plano de saúde que não tem nenhum interesse em fazer prevenção então a política pública de um governo que conseguisse se livrar de tudo isso devia ser claramente dizer a questão é a prevenção na saúde essa é uma política como é que faz prevenção ter gente em todas as casas vendo se tem bacia de água para não ter lá o mosquito da dengue o que acontece acabou o surto de dengue manda embora todos os funcionários que fazem a prevenção é isso que acontece se for um governo que quer fazer prevenção ele tem que ter esse funcionário 24 horas durante 365 dias essa é uma política diferente percebe são essas as questões que rolam nessa questão pública muitas vezes um governo quer fazer uma coisa mas ele é refém de uma maioria da sociedade que tem força política que obriga a fazer outra então estava pensando um pouco nessa questão conceitual de política pública alguns autores têm discutido a diferença por exemplo entre política de estado e política pública na direção de que muitas vezes o estado ele cria uma política de governo que aí responde muito mais a interesses de determinadas dificilmente a gente consegue uma política de estado esse negócio do plano de educação que vai ser uma lei essa é uma política de estado quer dizer o ideal é a gente conseguir superar a política de governo para ser políticas de estado de longo prazo por isso que tem a constituição e tem a regulamentação dos artigos da constituição por exemplo o artigo 29 que resolve a questão das verbas para a saúde até hoje não foi regulamentado é teoricamente uma política de estado aquele recurso para a saúde mas os governos não tem interesse em pegar esse dinheiro e colocar na saúde então não deixa votar pela maioria que eles tem no congresso por exemplo não regulamenta aquele artigo da constituição então vou tentar responder a questão do André na direção do programa Aprender com Saúde o que nós temos observado acho que não só o programa Aprender com Saúde mas vários programas que tem sido lançados no campo da educação estão na verdade meio que reeditando essa visão da saúde escolar desse movimento de saúde escolar quer dizer a presença das ações da saúde no campo da educação e muitos desses programas eles tem como objetivo um objetivo ligado a essa ideia de prevenção ou seja na direção de você fazer uma série de ações de tratamento ou de avaliação de crianças ou de diagnóstico de crianças na direção de prevenir possíveis problemas possíveis dificuldades que venham a acontecer para a sua possibilidade de aprendizagem no âmbito da escola então a grande questão que se coloca sempre a grande polêmica que se coloca é por que que essas ações que são do campo da saúde que já são referendadas dentro do sistema único de saúde e que já estão de alguma forma consolidadas do ponto de vista de uma política e sim uma política de estado um sistema nacional de saúde nós vamos estar inserindo no âmbito da educação por que que seria necessário se nós já temos no âmbito da saúde isso garantido sistematizado isso de alguma forma lógico com todas ainda as precariedades as dificuldades que precisam ser enfrentadas no âmbito do sistema único de saúde mas nós já temos clareza minimamente nesses últimos 30 anos de como que essa forma de ação na saúde deveria acontecer dentro da saúde tem várias pessoas aqui que são ligadas que poderiam falar melhor do que eu mas hoje você tem toda uma concepção de promoção de saúde e não de prevenir ou de tratar apenas as doenças mas de promover ações na direção de melhorar a qualidade de vida os projetos ligados à questão do médico da família dos programas ligados ao campo da sociedade de uma visão mais até sociológica da medicina trazendo as contribuições de outros campos do conhecimento para a área médica então a gente vê um avanço na própria concepção da questão do atendimento médico ou do sistema único de saúde entendendo essas ações o projeto de humanização nesse atendimento também vem nessa direção como é que nós podemos lidar com essa relação da doença de uma outra forma então acho que a gente tem aí um caminho longo que está sendo percorrido dentro do sistema único de saúde que precisa ser fortalecido cada vez mais precisa ser garantido cada vez mais e precisa superar as suas dificuldades então esses projetos de trazer para o campo da educação ainda uma visão de saúde que é na direção muito mais da prevenção do que da promoção ou que vem a trazer essa ideia novamente de que você tem que fazer diagnóstico tratamento e avaliações ao nosso ver vai na contramão daquilo que o sistema único de saúde conseguiu conquistar até esse momento ou seja a escola não seria o lugar para projetos dessa natureza e com relação aos conselhos acho que é interessante essa pergunta porque evidentemente que os conselhos profissionais e aí como tive a oportunidade nos últimos seis anos de estar participando nas duas plenárias do conselho regional de psicologia de São Paulo na última na condição de presidente do conselho o conselho profissional quer dizer ele vai conquistando no seu interior as suas formas também de organização da profissão e no caso do conselho de psicologia no sistema conselhos de psicologia quer dizer a gente vem conquistando nos últimos 18 20 anos uma forma de organização no interior dos conselhos que é uma forma de participação através dos congressos nacionais de psicologia nós fizemos o sétimo o sétimo congresso nacional de psicologia quer dizer a cada três anos os psicólogos de todo o Brasil elegem delegados discutem nos seus estados propõem teses essas teses são discutidas nacionalmente e passam a ser as diretrizes de ação dentro dos conselhos de psicologia em todo o Brasil ou seja quando nós somos eleitos em agosto no dia 27 para assumir uma plenária ou para assumir um cargo dentro do conselho nós temos aquelas diretrizes do congresso nacional para serem seguidas e para serem implantadas enquanto ações no campo da profissão então essa forma de deliberação e de discussão que é participada nacionalmente fortalece a constituição de uma certa maneira de pensar a profissão e de atuar no campo profissional que não é semelhante em muitos outros conselhos do Brasil ou seja os conselhos quando foram criados em 71 por uma lei nacional eles foram criados para fiscalizar a profissão e para orientar o profissional então eles tem uma função naquele momento da sua criação que é uma função fortemente de controle desse profissional e a psicologia por uma série de discussões políticas que foram acontecendo no interior da própria profissão foi trazendo para o campo dos conselhos profissionais uma outra forma de pensar o lugar da psicologia e da organização do psicólogo no Brasil então essa forma de participação e de discussão que está presente dentro dos documentos dos congressos nacionais de psicologia pode não ser a mesma forma como outros conselhos profissionais se organizam e nesse sentido muitas das práticas de conselhos profissionais elas estão muito mais ligadas ao grupo gestor que assume o conselho do que propriamente a uma plataforma uma diretriz política e profissional que os próprios conselhos queiram dar então eu acho que essa é uma diferença que a gente tem que considerar e nesse sentido pensando na profissão especificamente da fonaudiologia há três anos atrás a gestão que lá estava não quis naquele momento participar das discussões da medicalização e a atual gestão quis participar e está conosco e está compondo o fórum sobre medicalização da educação e da sociedade então a gente fica muito contente não só os assistentes as fonaudiólogos os fonaudiólogos mas também o conselho regional de serviço social que também está assinando a sua participação no fórum contra a medicalização então a gente tem lógico que ampliar ainda a participação de outros conselhos mas pensando que evidentemente o conselho profissional ele também é fruto da articulação política dos seus profissionais quando essa articulação política é mais consistente ou mais vamos dizer assim consolidada a gente tem uma força maior presente nos próprios conselhos quando esta força política ela tem outras formas de ser exercida ela vai ter evidentemente as características dessa forma então é isso tem uma pergunta que eu vou emendar porque tem tudo a ver que o Igor Nunes da Bahia da faculdade de São Bentes da Bahia está perguntando a posição do conselho federal de psicologia nessa questão então acho que um pouco você respondeu o que você falou aí do congresso mas se você quiser dar algum informe CFP como é a posição dessa questão toda se estão juntos então a pergunta é qual a posição do CFP em relação ao tema do seminário no sentido de apoiar as atuações e ações do CR eu pensei em pular da Mariana porque tem tudo a ver com o que você estava falando cadê o Igor onde ele está cadê o Igor aí está lá Igor Igor é aluno lá da faculdade São Bento da Bahia então essa discussão eu acho que ainda tem que ser a da medicalização ela ainda é uma discussão que está apresentando as suas faces em alguns estados do Brasil então o Rio de Janeiro tem um grupo fortíssimo que discute essa questão da medicalização tem vários vídeos no site do Conselho Regional do Rio e de São Paulo sobre esse tema São Paulo tem sido também um dos estados que mais tem puxado essa discussão o Rio Grande do Sul também pelo fato de ter lá projetos de pesquisa de mapeamento cerebral de adolescentes ações assim na direção organicista muito forte também tem tido ações nessa direção então a gente espera que agora na nova gestão do Conselho Federal de Psicologia que vai se pautar no sétimo congresso nacional de psicologia que fala da medicalização que tem lá uma das temáticas que nós aprovamos no congresso foi em relação à medicalização que a gente consiga fazer uma ação nacional com os outros CRs também os outros conselhos regionais na direção de ampliar esse debate quem sabe fazer o ano temático da medicalização e a gente poder fazer uma discussão que não está apenas na educação mas que está em vários segmentos sociais amplamente difundida você vai responder da Mariana só para lembrar vocês dois tem oito perguntas escritas ainda e três pessoas pedindo para falar então pedi para responder acho que só ficou você quer falar das políticas públicas e como eu estou pensando assim a gente vai fazendo envolvendo o tempo mas tem bastante perguntas na área da saúde que se a gente não conseguir talvez a gente deixe para a mesa de amanhã eu ia perguntar todas de uma vez não? e a gente anota então de acordo com as pesquisas existem crianças e jovens com dislexia nas escolas gostaria de saber se existe apoio profissional para tratar essa deficiência nas escolas é da Edna Assunção aluna de psicologia da faculdade de São Camilo se a associação que defende os testes e a medicalização está agindo com o projeto de lei na câmera qual seria o projeto de lei que o CRP faria para este problema na educação nas políticas de educação especial define-se como sujeito da educação especial os alunos com transtornos globais de desenvolvimento com altas habilidades superdotação e deficientes os diagnósticos de TDAH e dislexia entre outras aparecem entretanto como transtornos funcionais específicos a serem atendidos pela educação especial no documento de 2008 da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e do MEC em que medida a nomenclatura biomédica imbuída na definição transtorno funcional específico que aparece nas políticas de educação especial já não contribuem para a legitimação política desses diagnósticos quem é o sujeito da educação especial as definições desse sujeito não deveriam ser melhor discutidas tem uma seta mas não sei cadê a continuidade não tem acho que ficou claro qual o papel do psicopedagogo nessa política para ajudar nesse processo da medicalização caso haja uma derrota e vários desses projetos de lei medicalizantes se tornem políticas públicas nacionais vocês acham que é possível dentro desses programas implementar a ação na contramão disso veja o exemplo da LDB ela foi aprovada com o substitutivo de Darcy Ribeiro que não era o projeto de lei discutido pela maioria da sociedade e profissionais da educação de todo o país e hoje ninguém ou poucos criticam a LDB será que não seria assim um caso deste aí tem as da saúde vocês querem que eu já faça então as da saúde é dentro dessa linha de raciocínio qual a visão que vocês tem sobre a contribuição do programa de saúde da família e dos núcleos de apoio a saúde da família NASF hoje no SUS os problemas de aprendizagem não são prioridade dentro das problemáticas da saúde mental como e o que fazer com essa demanda que vem em massa para o psicólogo da UBS da unidade básica de saúde através do programa de saúde da família das escolas e de outros serviços da rede como controlar a atuação de psicólogos na rede particular quando a escola procura e os mesmos fornecem laudos abertos fazendo o que pede a ética profissional façam os pais pagar o laudo para passar o aluno ou seja como CRP poderia verificar o mesmo ficou claro não ela vai ali e tem uma pergunta aqui do ato médico do projeto de lei do ato médico eu gostaria de saber sobre o andamento do projeto de lei do ato médico e se há alguma chance de ser aprovado vocês querem também já ouvir a plateia ou responder essas primeiras primeiro eu respondo tudo isso né então segura aí um pouco gente então vamos lá então vamos quem começa aí a gente precisa fazer um abrir um curso aqui para responder essas dez perguntas de uns seis meses mais ou menos olha são perguntas muito interessantes né e e assim que assim que é difícil a gente dar um isso é mais a gente dar um palpite não dá para a gente dizer é isso ou é aquilo né eu como sou professor de física não sou psicólogo né as pesquisas dizem que tem dislexia na escola as pesquisas dizem isso mesmo as pesquisas e se fizer o teste de dislexia então vai ter 30 a 40% né só você dar um jeito de como força você consegue achar tudo então que pesquisas são essas né as pessoas tem dificuldades aí que tem que podem ser tratadas de outra maneira né a grande problema que a gente vê nas escolas são problemas sociais problemas culturais né e muitas vezes problemas de relacionamento familiar problema de ausência de família são esses os problemas que levam essas dificuldades na escola né problema de de alimentação muitas vezes problema de clima de de ambiente familiar isso é muito decisivo na vida e todos esses problemas de certo modo tem sido a sociedade brasileira há muitos anos atrás não é tantos anos atrás mas era assim uma sociedade onde as pessoas que iam na escola a mãe ficava em casa o pai trabalhava tinha uma tinha uma certa as crianças tinham um certo vamos dizer assim um apoio uma certa uma certa convivência uma certa comunidade onde ela frequentava hoje em dia as famílias tem outro tipo de característica a sobrevivência tem sido muito mais difícil o trabalho da mulher que antes praticamente não trabalhava são várias questões de certo modo a sociedade hoje em função dessa economia de mercado ela tenta ver se manda para a escola os problemas que ela tem que a escola vai resolver os problemas educacionais dos filhos eu imagino que isso seja uma coisa muito difícil de acontecer porque isso tem que acontecer junto com a comunidade tem que ser junto com a família com quem cuida tem que ser uma coisa da comunidade que eu imagino que sejam os problemas que surgem então a questão da dislexia existia ou não dislexia eu não sou especialista em dizer mas eu acho que a Marilena pode dizer o que faz com essas coisas imagino que seja uma grande armação depois qual é o papel do psicopedagogo nisso eu acho o que que está dando resultado é a militância que os psicólogos estão fazendo que o psicólogo o pedagogo o CRP o sindicato que outras entidades é a militância quer dizer essa coisa de achar que o que acontece com a sociedade é problema dos outros não é problema nosso mas o que está dando certo é a militância então eu acho que os psicopedagogos os psicólogos enfim tem que ter esse viés tem que saber o que está acontecendo em volta para poder agir politicamente mesmo e agir politicamente é participar das coisas você quer responder as outras depois eu volto senão falo aqui muito porque são perguntas difíceis não tinha mais fácil não assim múltiplo escolha e tal tá certo bom com relação a essa questão da educação especial acho que é muito oportuna essa pergunta porque houve uma modificação na legislação até no nome da política nacional não é? ela era uma política de educação inclusive e passa a ser política de educação especial numa perspectiva inclusiva então ela muda na verdade a nomenclatura da proposta e ao mesmo tempo insere os chamados transtornos funcionais específicos como a colega colocou anteontem eu estive em Goiânia fazendo uma mesa sobre medicalização e dividi essa mesa com o professor José Geraldo Bueno que é uma referência importantíssima da área da educação especial e foi muito interessante a nossa discussão porque enquanto eu trazia a medicalização das crianças que supostamente tem algum tipo de transtorno por não ler e não escrever o professor José Geraldo dizia olha as crianças com deficiência não tem atendimento suficientemente razoável mínimo para as suas deficiências nem no campo da psicologia nem da medicina nem da fonalgeologia ou seja nós estamos atendendo quem não precisa e deixando de atender quem precisa e nós nos demos conta desse paradoxo como as coisas estão acontecendo e essa é a realidade que nós vemos e aí respondendo a questão da UBS que também foi feita em relação aos encaminhamentos de crianças com dificuldades escolares nós temos feito esse levantamento desde 1987 Beatriz e eu participamos de um primeiro levantamento que foi feito na região do Jabaquara aqui em São Paulo depois na região do Grajaú com a Maria que está aqui depois na região de Vila Nova Cachoeirinha depois em Uberlândia foi feito um levantamento em São Paulo foi feito outro enfim há 10 ou 12 levantamentos em unidades básicas de saúde mostrando essa realidade ou seja o psicólogo que está na saúde não tem condições muitas vezes de atender as crianças que realmente se beneficiariam de um atendimento psicológico e passam a receber uma enorme demanda de crianças que estão vivendo um processo de escolarização que é inadequado indevido insuficiente e portanto são tidas como doentes ou são tidas como possíveis portadoras de patologias e aí desde essa época e o Grajaú fez o seu fórum de saúde mental nos anos 90 há livros escritos sobre isso há artigos de profissionais de saúde escritos sobre isso a gente pode até depois do evento disponibilizar para quem precisar mas essa literatura ela tem mostrado o quanto nós como psicólogos que olhamos essa realidade dessa forma temos que voltar à escola voltar à região aonde esses encaminhamentos estão sendo feitos e pensar como trabalhar com os professores e com as escolas que estão fazendo esses encaminhamentos que na verdade eles são muito mais uma expressão de toda a dificuldade que está se vivendo no processo de escolarização no interior daquela escola ou seja não são casos de atendimento psicológico no campo da saúde pouquíssimos deles se tornam necessária ou trazem como necessidade esse tipo de atendimento então todos os trabalhos têm caminhado nessa direção e com relação então as ações a serem feitas numa direção contrária ao que está sendo feito eu acho que o ano temático da educação ele foi muito interessante porque ele nos fez nos chamou a atenção para a necessidade de nós fazermos uma propositura de um projeto de lei que atualmente é o PLC 60 que está tramitando no Senado através do quem fez esse projeto substitutivo foi o senador Flávio Arnes que pertencia na ocasião ao Partido dos Trabalhadores do Estado do Paraná e que juntamente com o grupo do Conselho Federal de Psicologia da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e de Ensino de Psicologia nós constituímos juntos uma proposta de projeto de lei que tem como objetivo atuação do psicólogo na educação básica então não é na escola não é não especifica o local dessa dessa ação até porque essa discussão do locus é uma discussão extremamente polêmica ainda no campo da psicologia e da educação mas que propõe que os conhecimentos da psicologia que hoje já são razoáveis nessa área possam estar presentes no campo da educação e aí cada artigo ele tem quatro artigos se a Beatriz está aqui talvez me ajude acho que tem quatro artigos só e foi cada palavra cada verbo cada afirmação de cada artigo foi pensado assim meses e horas e dias para que a gente tivesse minimamente uma propositura que desse conta das discussões que a gente tem levado nacionalmente no âmbito da psicologia no campo da educação então a gente voltou agora que acabaram as eleições a conversar com o senador enfim a gente está nessa proposta nesse projeto de dar continuidade a essa propositura que é uma propositura que para nós tem atendido até um certo ponto evidentemente nenhuma propositura dá conta de todas as possibilidades mas é pelo menos aquela que nós conseguimos até esse momento construir coletivamente com as entidades e que está sendo defendida por essas entidades da psicologia e com relação ao ato médico qualquer projeto de lei que está tramitando aí o Eliseu pode me ajudar pode virar lei quer dizer o ato médico pode virar lei está certo então a nossa vigilância assim como esses projetos da câmara que nós de alguma forma barramos até o momento se muda a nossa ação política pode virar lei então a gente tem que estar o tempo todo muito atentos a ele o ato médico acho que o Eliseu colocou muito bem essa questão na câmara quando você tem essa reação contrária é um projeto de lei isso tem uma repercussão isso aconteceu então com relação ao ato médico as ações aqui em São Paulo foram feitas com os três senadores paulistas que eram Eduardo Suplicy Luizio Mercadante e Romeu Tuma faleceu há pouco tempo então todos os conselhos de saúde fizeram gestões junto aos senadores e encontros pessoais com os senadores encontros pessoais com os deputados federais daqui de São Paulo na direção de trazer a problemática fizemos um evento no Ibirapuera com 20 mil pessoas participando desse evento um ato político de dia inteiro em fevereiro deste ano então as ações chegaram até Brasília que era o grande objetivo porque esse projeto de lei evidentemente que ele tramitou muito rapidamente na câmara porque as pressões dos conselhos também baixaram num certo momento foram menores do que deveriam e esse projeto foi votado em regime de urgência porque um partido político que tem um número X de parlamentares que permita a solicitação dessa votação em regime de urgência pode propor um dos partidos propôs e o projeto então foi votado em regime de urgência na câmara e retornou ao senado que foi a casa de origem desse projeto então a gente tem uma uma vigilância que não pode ser minimizada em nenhum momento quer dizer nós temos que estar muito atentos a esses projetos o ato médico acho que foi o mais emblemático de todos e nós temos que continuar com a pauta para 2011 porque senão com a nova legislatura ele pode tomar força fôlego coragem e ser novamente retomado a última pergunta aquela que chegou no final a gente entendeu que era uma questão mais ética a Marilene pediu para eu responder porque eu sou da comissão de ética do conselho de psicologia de São Paulo então ela vai dizer que tem psicólogos na rede particular que fornecem laudos pelo que estou entendendo pela pergunta elas oferecem para os pais fazer o laudo favorável a que o filho passe de ano se é isso é venda de laudo venda de falso resultado de avaliação psicológica é ética mesmo é questão de denúncia então a gente tem a resolução além do código de ética a gente tem a resolução 07 2003 que é manual de documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica então avaliação tem que ser feita de acordo com os critérios ali apontados então as vezes não dá para você pegar a intenção de quem fez se vendeu ou se não vendeu muitas vezes na comissão de ética a gente tem dificuldade de estabelecer o dolo porém a gente pode estabelecer no mínimo a imperícia fez corretamente como que ele chegou a esse resultado então precisa assim serem casos denunciados e aqui como comissão de ética eu vou dizer que isso nunca chegou para a gente então assim além da responsabilização se são coisas pontuais precisam ser denunciadas se outras pessoas se identificam com essa pergunta e é uma coisa mais genérica na área a gente precisa que essa área se manifeste e diga então vou dar um exemplo para vocês na área de recursos humanos as empresas de recolocação começaram a vender os laudos psicológicos para falsas vagas de emprego vocês ouviram falar disso? acho que quase todo mundo deve ter ouvido então mas como que a gente foi? porque isso veio ao conhecimento do conselho e a comissão de ética e aí através de todos os trâmites a gente conseguiu e está indo atrás para para acudir isso então são ou a demanda pontual se alguém está fazendo venda de falso relatório de avaliação tem que ser denunciado se isso é uma uma coisa que está generalizada nessa área a gente precisa saber o que pode fazer primeiro a gente orienta a gente sempre parte a gente foge daquela coisa policialesca para a qual fomos criados então vamos orientar vamos pôr no jornal vamos discutir isso vamos falar com essas pessoas e se for o caso a gente sim tem que abrir os processos éticos que forem necessários tá então agora a gente vai passar para as pessoas aí do auditório tinha três pessoas inscritas naquele momento a gente é a gente tem dez minutos porque depois a gente tem que fazer a mesa de abertura tá oi eu sou Cláudia sou psicóloga sanitarista trabalho na prefeitura de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul e fiquei com vontade de fazer essa fala depois que o senhor vereador falou né que o o usuário chega lá na UBS e pede uma tomografia para unha encravada né e eu acho que a gente tem que pensar que a medicalização ela passou a ser também um modo de atenção no SUS tá uma forma do médico trabalhar tanto a medicalização quanto o pedido de exames porque se um atendimento dura três minutos ou menos disso que eu já vi acontecer né o que que o médico faz passa uma receita ou pede um exame né então a medicalização ela é um viés do modelo biomédico de atenção também né porque nós estamos falando aqui de transtornos de aprendizagem nós estamos falando do viés mais educativo que é uma coisa que é enfim importantíssima mas eu acho que a gente pode falar disso também já que trazemos trouxemos o SUS tantas vezes pra cá né de poder pensar que tá muito pra além disso né se nós formos olhar e eu sugiro isso pro senhor vereador olha a quantidade de medicamentos que a farmácia comunitária dispensa né não sei se tem farmácia comunitária aqui tem tem a quantidade de medicamentos que uma farmácia comunitária dispensa e de medicamentos controlados né e dos que não são controlados e é o próprio uso que agora saiu uma lei contra a questão dos antibióticos né então a medicalização ela passa a ser um modo de atenção então onde porque se precisa falar em humanização do SUS né justamente porque o atendimento do médico passou a ser por via de dar receita ou pedir um exame então não existe isso que é tem um sujeito na minha frente que tem um sofrimento e este eu tenho que ouvir eu vou pedir só pra você concluir que tem mais duas pessoas tá bom tá bem eu quero só reafirmar o quanto que então é importante o objetivo que tá no nosso documento tá de pensar de pensar a formação do trabalhador né a formação acadêmica porque isso tem que entrar dentro do currículo a pessoa que está lá na formação tem que já ter este viés este olhar vindo de lá se quiserem comentar eu gostaria você lembra quem são as pessoas? então é você eu só queria dizer o seguinte quando eu dei aquele exemplo não é que ele pede mas ele está aculturado né quer dizer essa é a questão central quer dizer ele já vai com a cabeça feita pela TV pelo dia a dia pelas demandas né é isso que a gente está construindo uma cultura é isso que nós temos que reverter essa ideia sua de ter um trabalho também na formação eu acho muito boa eu sou Lúcia da Universidade Estadual de Maringá e eu trago aqui uma grande inquietação nossa que me parece que a Cláudia acabou falando quase tudo que eu queria falar a única diferença da minha fala com a da Cláudia é o seguinte a gente tem na política e eu também não sei é difícil falar educação medicalizada se não trazer aqui para debate a política nacional de atenção à saúde mental dentro dessa política que não foi benesse de nenhum governo mas foi conquista pelas conferências etc etc a gente tem lá a portaria 336 de 2002 nessa portaria 336 onde se instituiu os CAPES a gente tem o CAPES infantil o centro de atenção psicossocial de atenção à infância e adolescência e ali está muito claro é para atender crianças com transtornos mentais severos e graves pois a experiência que a gente tem e aqui a gente tem até uma mestranda nossa que fez um trabalho no município lá do Paraná mostrando que os CAPES ao contrário do que alguém falou pelo contrário os CAPES estão sendo para atender as escolas e é exatamente o que a Cláudia falou gasta-se imensa fortuna em pedir exames e eletroencefalograma para dizer que não apareceu nada ali e isso é no CAPES então eu acho que isso aí tem que vir a debate o que está acontecendo nos CAPES infantil estão atendendo os transtornos mentais severos graves não esses aí estão indo direto para o hospício entendeu é não não eu acho que sim é porque você não sabe no Paraná foi ampliado 160 vagas no hospital psiquiátrico e daí quando a gente questionou o governador falou que aquilo é dinheiro do estado e nós perguntamos mas o dinheiro do estado de quem que é é um SUS paralelo então a realidade do Paraná é essa foi aberta 160 vagas anexo ao hospital psiquiátrico é por isso que eu digo não dá para generalizar mas a nossa realidade é essa e outra coisa e uma coisa que eu acho também bem complicada é que o bom médico é aquele que pede exame e que dá remédio aparece que a gente tem que trabalhar nesse sentido Luciana vou pedir para você concluir concluir é o seguinte a população também tem que entender que não é com remédio e não é com exame porque os próprios médicos dizem se eu não dou remédio ele vai procurar outro que dê Oi meu nome é Ayumi eu sou psicóloga e trabalho na educação no município de Suzano aqui em São Paulo só uma questão de esclarecimento eu acho eu não sei exatamente a qual política que você estava falando Marilene na política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva não está incluída a dislexia e esses outros transtornos funcionais como você citou de fato houve uma uma versão que incluía mas não foi a que saiu na versão final e não é a que está no decreto 6571 que é o que regulamenta que fala até da questão de financiamento então talvez até tenha que ter uma conversa com o pessoal do ministério eu não sei exatamente como para esclarecer isso porque de fato houve uma versão que saiu que incluía a dislexia e outras situações mas atualmente na versão que se tem não está incluída e até nas formações na questão política e outras leis que saíram depois isso não está contemplado gente vamos falar no microfone que a gente está registrando só um minutinho isso o que eu soube foi que consultaram uma 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 fono que eu me fojo o nome é uma a Massi o sobrenome dela é Massi Gisele Massi se não me engano que é uma pessoa que tem questionado o conceito de dislexia ela tem um livro chamado a dislexia em questão e ela foi ela foi a comissão do ministério que estava que estava discutindo essa lei falou do ponto de vista dela isso causou uma impressão muito forte e eles decidiram então que não havia conselhos para poder incluir essas categorias nos zoológicos deixa eu só lembrar que tem bastante gente se retirando aí pela hora talvez imaginando que essa é a última atividade mas na verdade às 19h a gente vai ter a mesa de abertura e 19h30 a conferência de abertura do seminário então é importante que as pessoas lembrem que a gente vai ter essa atividade agora no período da noite então lembrando a todos para permanecerem a quem está fazendo pergunta para ser mais ágil para a gente poder encerrar logo essa mesa meu nome é Thais eu sou psicóloga faço parte da comissão gestora do CRP de Ribeirão Preto e assim cuido mais da área de saúde mental lá e assim muito me preocupa só fala né porque a abertura de novos leitos em hospital psiquiatra vai contra a lei 10.216 da reforma psiquiátrica então eu acho que a gente tem que se manifestar o que é isso a demanda está muito grande mesmo lá na minha cidade em todo o Brasil mas a gente não pode deixar quieto isso não tem que reivindicar mostrar porque como eu peço auxílio que é o vereador que a gente pode ir contra a lei e sim deve-se fazer mais investimentos nos serviços subjetivos e aí assim daí essa intersetorialidade a gente está conversando educação saúde enfim em vários setores mas a gente não pode ficar quieto toda a educação e pronto e ponto não eu estou indignada não pode isso é contra minha pergunta é o que você falou está aí no final o estado ou o município enfim pode abrir porque é proibido pela lei 10.216 da reforma psiquiátrica abrirem novos leitos nos hospitais psiquiátricos tem outros é então porque é complicado isso e assim o município ou o estado pode contra a lei tá isso a gente foi pra discussão aí da saúde gostaria de lembrar estamos falando de municípios públicos de uma forma geral mas amanhã à tarde a gente vai ter a presença de pessoas mais especificamente da área da saúde eu acho que são questões muito específicas que a gente poderia talvez de uma maneira mais rica discutir na mesa da tarde de amanhã às 14 horas tá então encaminhamento aí pra que vocês venham e façam essas perguntas tá então eu gostaria que vocês respondessem um pouco essa última manifestação já se despedindo e encerrando tá bom acho que é importante o esclarecimento que a EUR me está dando mas de qualquer forma o que a gente tem visto eu estive há pouco tempo no interior de Santa Catarina em Chapecó e o estado de Santa Catarina ele tem um programa específico de tratamento diagnóstico de TDAH estadual com a criação de vários centros de apoio nos municípios portanto embora até exista uma polêmica dentro da área com relação a isso e até a última pode ser que a última versão mesmo do documento não tenha sido tão veemente nessa questão mas as práticas continuam sendo exercidas no âmbito dos estados e dos municípios criando os centros de tratamento e diagnóstico e na área da educação especial e com relação a questão feita pela Maria Lúcia e essa ida para os CAPSI dos problemas escolares das dificuldades na escola aí o que a gente tem observado eu estive lá em Maringá assisti a apresentação desse trabalho de mestrado esqueci o nome da sua aluna enfim o que a gente tem observado é que onde tem psicólogo tem queixo escolar então se é no CAPSI vai para o CAPSI se é no CRAS vai para o CRAS então no centro de referência de assistência social agora a gente tem recebido no conselho regional muitos psicólogos dizendo olha está cheio de queixo escolar lá no CRAS e o que a gente faz com isso então onde tem psicólogo serviço de formação de psicólogos nos serviços escola clínicas tem 70% de queixo escolar então nós estamos vendo que onde está o psicólogo está o encaminhamento para o atendimento psicológico por parte da educação então nós ainda não conseguimos desatar esse nó em relação a nossa ação enquanto psicólogos e aquilo que a educação espera do psicólogo no campo da educação então acho que esse nó a gente ainda vai ter que trabalhar muito porque nós ainda somos vistos como profissionais que tratamos clinicamente as questões escolares e ao mesmo tempo não conseguimos de alguma forma ainda fazer com que os próprios profissionais da educação pensem outras formas de lidar com as dificuldades de leitura escrita ou de comportamento na escola que não seja o encaminhamento para o psicólogo então acho que esse meio de campo não é essa relação essas questões nós ainda temos que superar e vamos ter que trabalhar muito ainda para essa superação e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar dividindo essa mesa com o Eliseu com a Fátima e as perguntas extremamente importantes de todos vocês agradecer muito a qualidade e a importância das temáticas que vocês dialogaram de alguma forma ou puderam dialogar conosco e dizer que evidentemente a gente não dá conta de responder na profundidade que cada uma dessas perguntas exige nem às vezes com os instrumentos de informação que a gente deveria ter para poder responder mas é muito importante que esses temas sejam pautados em muitas outras ocasiões e até mesmo no evento como sugestão da Fátima muito obrigada bom eu só a questão de se tem que cumprir lei tem que cumprir lei acho que ela que perguntou o estado a prefeitura todo mundo tem que cumprir a lei agora a lei é sempre uma coisa que ela ela é ela sempre existe assim um limite da lei existe assim um fio entre cumprir e não cumprir lei é uma coisa que depende muito das circunstâncias você não pode entrar contra a mão você não pode passar vermelho mas de repente você tem que passar são várias questões que existem que tem a ver muito parecida com isso essa questão do hospital eu não sou especialista nisso como eu disse quem é especialista são vocês mas eu acho um absurdo o que está acontecendo e como é que se resolve com mobilização com denúncia eu acho que isso tem que ser feito é a denúncia tem que ser feito eu acho que isso é fundamental eu acho que os psicólogos principalmente tem um papel desculpe insistir no tema político importantíssimo na nossa sociedade eu acho que vocês tem o conhecimento aprofundado da cabeça humana das relações humanas eu acho que isso vocês tem um papel decisivo podem ter em muitas questões para melhorar ou piorar a sociedade eu tenho assim muita admiração pelo trabalho dos psicólogos dos pedagogos dos psicopedagogos que nós chamamos são coisas da maior importância eu não tenho mais nada o que falar a não ser agradecer muito o convite de estar aqui na mesa com a Marilena e com a Fátima e também com vocês muito obrigado então gostaria de agradecer a presença da Marilena do Eliseu de vocês da qualidade das perguntas que a meu ver constitui o que vai ser a nossa agenda de enfrentamento dessa questão então a gente encerra essa mesa desejando que todos saiam rapidinho e voltem porque 19 horas então a gente faz a mesa de abertura muito bem foi bom para a gente que vai ser e vai ser até que isso não e vai ser e vai ser e vai ser difícil Obrigado. Obrigado.